Boa noite, amigos. Aqui eu falo o Matheus Chibus, do canal Cicatum. Recentemente, eu recebi uma notícia hoje do falecimento do Antônio Paim. Vamos rezar uma ave maria por ele e eu explico quem ele era. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antônio Paim foi talvez o último grande intelectual do liberalismo brasileiro. Muito provavelmente o último. Inclusive, ele morava num asilo, numa casa de repouso. E nessa casa eu sempre visitava lá, gente desses grupos liberais, etc. O Antônio Paim é uma pessoa que teve uma trajetória de vida, no mínimo, triste, curiosa. É uma história que cabe em um romance. Talvez um filme. Um filme daqueles da época da Guerra Fria. O Antônio Paim era um jovem brasileiro comunista que recebeu bolsa para estudar na Patrícia Lubumba, de Moscou. Lá, ele aprendeu russo, se formou, estudou o marxismo e conheceu uma russa. Casou-se com ela, casaram-se, fizeram uma família. Mas, no processo de desestalinização, ele se desiludiu com o comunismo. No processo, ele veio para o Brasil e acabou por nunca mais ver de novo a sua esposa e a sua filha. Não aceitaram segui-lo, por ainda acreditarem no comunismo. Pois é, então, ele nunca mais viu a sua esposa e a sua filha de novo. Nesse processo, ele começou a estudar bastante as críticas ao comunismo, e, especialmente, as críticas de orientação kantiana. Ele era um kantiano, um weberiano, e que, como tal, era muito crítico do catolicismo. Tinha aquela influência do Ernst Gell, para a qual o catolicismo, por exemplo, seria o grande problema econômico do Brasil, que é uma argumentação completamente furada, que não tem nenhuma base na psicologia coletiva. Não tem nada, nenhum embasamento, mas ele defendia essa ideia. Agora, o Paim dedicou-se por, talvez, por quase um século, talvez por quase meio século, a tentar criar um pensamento brasileiro fora do marxismo. Nesse aspecto, ele é, talvez, o maior historiador do pensamento brasileiro. Foi o fundador do programa de estudos em filosofia brasileira da Universidade Gama Filho, que fechou também, porque... Por motivos que nunca ficaram muito claros. Esse fechamento da Gama Filho é uma das histórias escabrosas da história do Brasil, que ninguém nunca entendeu. Mas, a rigor, é o seguinte, o PT fechou a Gama Filho. O PT deu um jeito de quebrar a Gama Filho. Porque ela era uma das poucas universidades privadas, grandes, que não aceitava entrar no esquema do PT. E o PT acabou por quebrar a Gama Filho. E acabou, se me saiu o programa de pós-graduação em pensamento brasileiro na Gama Filho. Que foi, talvez, por muito tempo... Que era o programa do Antônio Paim, do discípulo dele, o Ricardo Pérez Rodrigues. E que foi, durante muito tempo, talvez, o último programa em que realmente se estudava a sério a filosofia brasileira. Filosofia brasileira que não tinha sido adestrada pelo estruturalismo filosófico e pelo marxismo. Eu posso discordar muito com o Antônio Paim. Eu posso considerar que o pensamento liberal é profundamente problemático. Mas nós não podemos negar que o Brasil perdeu, hoje, um grande herói. O Brasil perdeu, hoje, um grande herói, um homem que não era medíocre. E um homem que dedicou, querendo ou não, a sua vida para tentar salvar o Brasil. E também na luta contra a Hidra Vermelha. Oremos para que nosso Senhor receba esse herói no paraíso. E que na Sagrada Família, ele tenha restituída a família que ele perdeu. Pois é fundamentalmente isso. Um grande abraço a todos. E até logo.